Oi turma, aqui é a professora Sueli. Espero que estejam todos bem. Eu sei que vocês estão com saudade da escola, dos amigos, também estou com saudade, mas a pandemia ainda não acabou. Temos que nos cuidar, então a gente precisa continuar estudando em casa. Vamos lá? Eu estou gravando esse vídeo para a gente fazer a atividade do livro Ler e Escrever, da página 115. Mas antes, nós vamos contar as sílabas, que são as pequenas partes que formam as palavras. Eu vou levantar um dedo para cada sílaba que eu disser. A-ba-ca-te A palavra abacate tem quatro sílabas. Eu abro a boca quatro vezes para falar A-ba-ca-te Agora, contem comigo, quantas sílabas tem a palavra abacaxi? A-ba-ca-xi Isso são quatro sílabas. E a palavra ameixa? A-mei-cha Eu abro a boca três vezes para falar A-mei-cha. Então, a palavra ameixa tem três sílabas. E laranja? A-la-ran-ja São três sílabas. E a palavra morango tem quantas sílabas? Mo-ran-go Acertou quem disse três. Agora, leiam essa palavra e contem quantas sílabas ela tem. Pe-ra É isso aí. São duas sílabas. Agora, leiam a lista de frutas da página 115 do livro Ler e Escrever e circulem as palavras ameixa, abacaxi, abacate, morango, pera e laranja. É isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?